Jorra se lamenta Começou a Deus falar Por que me provas assim? Por que foi que eu nasci? O que eu temia veio sobre mim Não tenho paz, não tenho sono Somente inquietação Onde está o meu pecado? Aonde foi que eu errei? Meu gemido só aumenta Queria me justificar Por que até a morte pra mim era melhor Do que sofrer assim No meio de uma tempestade Deus responde então a Jor Quem és tu pra pôr em dúvida A minha sabedoria Mostra agora que essa lente me responda Todas essas perguntas Jorra onde tu estavas Quando eu criei o mundo Quem fez as medições Do tamanho deste mundo Jorra onde tu estavas Quando eu criei o mar E marquei os seus limites Disse até aqui você vai chegar Só você tem ideia Da largura desta terra De onde vem a sua luz De onde vem a escuridão Antes que você nascesse Fui eu quem criei o mundo Não questiono os meus caminhos Se eu provo eu sou Deus E sei provar Antes eu te conhecia Apenas te ouvi falar Mas agora te conheço Porque vejo Que comigo falas Como é grande o seu poder Ninguém governa como tal Ninguém ordena o nosso Deus Grandes obras ele faz Seus milagres não tem fim Põe os humildes nas alturas Ele machuca e também cura Ele pere e também chara Pensei eu que tudo pode 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 Só onde tu estava Quando eu creio o mundo Quem fez as medições Do tamanho desse mundo De onde tu estavas Quando eu criei o mar E marquei os teus limites Disse até que você vai chegar Jó, você tem ideia Da largura desta terra De onde vem a sua luz De onde vem a escuridão Antes que você nascesse Fui eu quem criei o mundo Não questiono os meus caminhos Se eu provo eu sou Deus E sem provar Antes eu te conhecia Apenas te ouvi falar Mas agora te conheço Porque vejo O que comigo fala Como é grande o seu poder Ninguém governa como tal Ninguém ordena o nosso Deus Grandes obras ele faz Seus milagres não têm fim Põe os humildes na altura Ele machuca e também cura Ele fere e também chora Pensei eu que tudo pode Pensei eu que tudo pode Pensei eu que tudo pode Deseném nenhum Nos teus planos Nos traduzerão De onde vem a minhaourt Apenas te e também future Temerскую Dizendo que eu fui Apenas te e também Apenas te as